Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta como prometido agora há pouco, hoje é 23 de maio de 2019, 26 nas ruas, todo mundo domingão, beleza? Bom, como eu prometi no vídeo anterior, Centrão vota MP de Bolsonaro, mas estrategicamente retira COAF de Sérgio Moro. Eu disse que eu traria o nome dos deputados que votaram não, para não permanecer nas mãos de Sérgio Moro, e disse que votaria o nome dos deputados que votaram sim para permanecer nas mãos de Sérgio Moro. Então se inscreve no canal, aperta o sininho das notificações, dá aquele like maroto, aquele já bacana, e vamos aos nomes de quem foi a favor do COAF com Sérgio Moro e quem não foi. Vamos lá, nós vamos começar aqui, a lista vai ao seguinte gente, vai ser o partido, em seguida, a lista de deputados do partido, o estado e o seu voto. Então só recapitulando rápido para a gente começar, não demora muito, sim, para ficar com Sérgio Moro, não, para não ficar com Sérgio Moro, o COAF. Então vamos lá, vamos começar com o Avante, André Gênes, acho que é esse o nome do cara, Mato Grosso, ele votou sim a favor do Sérgio Moro. Chiquinho Brasão, Rio de Janeiro, não, ele não quer o COAF com o Sérgio Moro. Grace Elias, Mato Grosso, não, também não quer o COAF com o Sérgio Moro. Luiz Tiver, Mato Grosso também, não, também não quer. Pastor Sargento Isidório, Bahia. O pastor não quer, rapaz, eu fiquei agora cabulado aqui, viu? Ele não quer o COAF nas mãos, será que esse camarada tá fazendo, bom, cala a boca, vamos simbora. Tito, Bahia, não, também, ixi, parece que todo mundo do Avante tem alguma coisa presa lá no COAF. Total Avante, seis, seis deputados do Avante. Vamos para a cidadania, Carmen Zanotto, SC, acho que é Santa Catarina, sim, quer o COAF com o Sérgio Moro. Daniel Coelho, P.E. é isso aqui, deixa eu ver que tá apagado, é, Daniel Coelho, deixa eu ver aqui. Ah é, é Pernambuco, é que tá meio ruim aqui. Sim, COAF com o Sérgio Moro. Daniel Coelho, Pernambuco, sim. Marcelo Calero, do Rio de Janeiro, sim, COAF com o Moro. Paula Belmonte, Distrito Federal, sim, Moro com o COAF. Rubens Bueno, Paraná, sim, COAF com o Moro. Cidadania, cinco votados. Agora vamos para o partido do DEM, o partido do MBL. Rodrigo Botafogo Maia, vamos lá. Alexandre Leite, São Paulo, não, é, 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 é claro. Arturo Oliveira Maia, e esse é o nome do cara, viu, o sobrenome. Bahia, no, também. Bilac Pinto é o nome do cara, gente. Mato Grosso, sim, opa, ó, vai parabéns, retira o que eu disse. Carlos Henrique, Tocantins, eu acho que é Tocantins. Não, opa, esse aqui tem alguma coisa. Davi Soares, é São Paulo, não quer o Sérgio Moro no COAF. Doutor Zacarias Calil, Goiás, sim, opa, esse quer. Efraim Filho, esse tem nome bíblico. PB é Paraíba, eu acho que é isso, se não for, corrijam aí, por favor. Sim, esse também quer o COAF com o Sérgio Moro. Eli Correia Filho, opa. Eli Correia Filho é daquele cara que fazia a programação em São Paulo, né? Eu lembro dele. São Paulo, oi, gente. Sim, opa, parabéns aí, meu brother. É o Mar Nascimento, Bahia, não. Ih, rapá. Fernando Coelho Filho, PA é Paraíba. Não, PA é Paraná, eu acho. Não, ih, não quer. Geninho, gente, PA eu não sei se, eu tô confundo aqui. Depois vocês colocam aí o que é PA. Geninho Zuliani, acho que é isso o nome do cara. São Paulo, não, também. José Mário Jaime, Goiás, sim. Juninho Dupni, eu vou só falar, ao invés de eu falar aqui, gente, Paraná, eu vou falar só a sigla, porque assim eu não erro. Do Rio RJ, não, esse também não quer. Kim Kataguiri, e aí, e aí, o que vocês acham? São Paulo, tananã, 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 sim, opa. O Kim Kataguiri quer. Rapaz, você tem que se decidir, meu irmão, você fica do lado da esquerda, não fica do lado da direita, meu brother, uma hora você tá... Não, continua, sim. Noroail, o nomezinho chato. ES, sim. Olival Marques, PA, não. Paulo Azir, BA, B de bola, não. Pedro Lupio, o nomezinho chato desse povo. PR, sim. Professora... Dorinha Cebra Rezende. T.O., acho que é a Tocantins, né? Não, opa, professora, a senhora não quer o... A senhora tem uma... A professora, a senhora, a senhora só conta essa história direito. Opa, Rodrigo Maia. R.R.J. E aí, gente, o que vocês acham? A gente faz aquele suspense, ou porque eu não tenho musiquinha pra editar aqui? Tananã, tananã, tananã. Ué? Não entendi. Não tem o voto do cara aqui, gente? Pô, sacanagem. Não tem, gente? Sim, rapaz. Só tem aqui. Arte 17. Deve ser alguma coisa que ele invocou, é pra não colocar o nome dele. Deve ser algum negócio do regimento. Acho que porque ele é presidente da Câmara, o voto dele deve ser abstenido. Acho que deve ser isso. Não sei. Ele não vota. Sostines... Sostines Calvalcante. Pô, tava querendo saber o voto do Maia? R.J. Sim, votou também pra o Moro continuar na... Né? Total Dem. 21. 21, tirando só o Maia que não votou. Acho que ele invocou o artigo aí do Né, porque ele é presidente da Câmara. Pô, mano. Vamos para o MDB. Ixi, meu pai, até. O MDB é o partido da pilantragem. Que isso? Gente, não é sacanagem não. É Baleia Roça. É o que tá escrito aqui. São Paulo SP. Não. Ah, tá explicado, né? O bichinho não votou, não. Carlos Chudim... Tá nome esquisito. SC. Santa Catarina. Sim, esse votou pra ficar com o Sérgio Moro. Celso Maldanê. SC também. Sim. Daniela do Vaguinho. RJ. Não. Ô, Daniela! Que que será, hein? Darcísio Perode. RS. Sim, fica com o Sérgio Moro. Dulce Miranda. T.O. Não. Ô, Dulce! Sacanagem, Dulce. Quem votou em você vai ficar decepcionado. Fábio Ramalho. MG. Não. Fábio. Decepciona os seus votos para os seus eleitores. Não. Fábio Reis. C.E. Não. Também. Ih, rapaz. Flaviano Melo. AC. Não. Ih, melou tudo, meu brother. Você. Giovanni... Giovanni quem? Enfim. RS. Sim. Opa! Esse votou a favor. Gutenberg Reis. RJ. Não. Ô, rapaz. Você tem o nome do cara que criou a primeira imprensa no mundo, meu irmão. E você falou um negócio desse. Que vergonha. Herculano Passos. SP. Não. Ô, Herculano. Você tá dando passos largos pra corrupção, hein, mano. Fala sério. Hermes Passiamelli. Eita, mano, chato. PR. Não. É Hércules. Pô, mano. Você é um cara da mitologia, meu irmão. Eudo Rocha. MA. Não é MMA, tá? Não. Snaldo Bulhões Jr. Alagoas. Esse é daqui. Esse é daqui. Vamos ver. Vamos ver. Ô, pilantra safada. Você votou ou não? Ainda bem que eu não votei em você, seu cabeça de pajaca. Jessica Salles. AC. Não. Se eu não votei em você, é seleção, ô, pilantra. Na próxima é que eu não voto mesmo. Nem venho aqui na minha casa pedir voto. Juarez Costa. MT. Sim. Muito bem. Márcio Belchior. RS. Sim. Muito bem. Marcos Aurélio Sampaio. Ih, vamos lá. Piauí. Piauí. Tem o nome do Aurélio no meio ali, né? Ministro, a gente já sabe. Pá, pá, pá. Mauro López. MG. Não. Ih, rapaz. Moses Rodrigues. C. Ceará. No. Raul. Raul. Raul o quê? Raul Henry. Ih, será que é a parede do Henry Cristo? Pernambuco. Sim, esse votou. Então acho que não é a parede do Henry Cristo, não. Sérgio Souza. PR. Não. Ô, Sérgio. Fala sério, né? Valtemir Pereira. MT. Não. Ô, rapaz. Vinícius Farah. 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 Não sei se ele fez. Do Rio de Janeiro. Não. É, ele não fez, não. Só o Farah no nome. Walter Alves. RN. Sim. Total MDB. 26 votaram. Vamos para o Partido do Novo. Adriana Ventura. SP. Sim. Alexis Font... Alex o quê? Alexis Fontini. SP. Sim, muito bem. Gilson Marques. SC. Sim. Lucas Gonzalez. Esse tem nome de... Enfim, Gonzalez é espanhol. Alguma coisa por aí. Vamos lá. Mexicano? Sei lá. MG. Sim. Marcel. Agora, é... Eu sempre falo o nome desse cara errado. Marcel... Vamos ver se acerta. É... Helft. Gente, é esse Marcel. Vanth. Vanth. Vocês sabem. Eu nunca acerto o nome dele. RS. Mas é gente boa, hein? Sim. Eu sabia que ele ia votar. Esse cara eu sabia. Eu pensei que ele ainda é do meu estado. Paulo Gamini. RJ. Sim. Muito bem. Thiago Mitral. Opa. MG. Sim. Vinícius... Point. Acho que é isso. SP. Sim. Muito bem. Total Novo. Oito. Boa galera do Novo. Parabéns. Patriota. Vamos ver se são patriotas no nome ou se são de verdade. Doutor Frederico. MG. Sim. Muito bem. Fred Costa. MG. Sim. Muito bem. Ma... Opa. Olha o nome do cara. Marreca Filho. M.A. Ó. Tá explicado. Não. Bom. Falou, Marreca. Pastor Eurico. Ih, rapaz. Será que esse aqui vai decepcionar também? P.A. Sim. Muito bem. Parabéns. Total Patriota 4. Agora vamos para o Partido dos Comunistas. PCdoB. Alice Portugal. Bahia. Não. Daniel Almeida. B.A. Não. Jandira Feghali. Ih, rapaz. Rio de Janeiro. Não. É óbvio. É claro. Márcio DR. Acho que é isso. M.A. Não também. Orlando Silva. SP. Não também. Perpétua Almeida. Ih, perpétua. Será que você vai se perpetuar aí? AC. Não também. Gente do céu. Professora Marcivânia. AP. Lá no meu AP. Não também. Vixi, meu pai. Renildo Calheiros. Tem o sobrenome do Renan. Será que vai... Ixi. Cadê? P.E. Pernambuco. Não. Ih, rapaz. O sobrenome contamina. Total PCdoB. Oito. Gente, não teve um do PCdoB que votou a favor do Coaf nas mãos do Sérgio Moro? Não. Agora eu vi que esse partido é o partido da safadeza mesmo, cara. Polícia. Pra não ser outra palavra. Vamos para o PDT. Partido do Ciro Gomes. É, vamos ver aqui como é que vai ser. Afonso Mota. Dançada a motinha. RS. Não. Ih, já começou o balão. Alex Santana. Bahia. Sim, muito bem. Opa, escapou um. André Figueiredo. Ceará, que é Ceará. Ih, rapaz. O pessoal do Ceará parece que está tudo envolvido nas coisas. Porque ele votou não também. Chico De Angelo. RJ. Não. Ih, rapaz. De anjo só no nome. Dagoberto Nogueira. MS. Sim, muito bem. Damião Feliciano. Ih, será que ele vai acompanhar o Feliciano Amaral? Não. Ih, rapaz. Ele pegou. Eduardo Bismarck. Ceará. Se é? Não também. Ixi. Fábio Henrique. Ceará. Sim. Opa, aleluia. Até que, gente, o pessoal do Ceará, vocês estão muito mal representados, viu? Fala sério. A maioria dos deputados do Ceará votaram não, gente. Continua. Félix Mendonça Júnior. Bahia. Não. Ih. Flávia Moraes. Não sei onde ela vai morar. G.O. Sim. Ah, sim. Grave. Então vai morar aqui. Pode morar aqui no Brasil à vontade. Sim, votou bem. Flávio Nogueira. P. Aui. Não. Ih, rapaz. O pessoal do Piauí também está mal representado. Ixi. Gil Coutre. Ih, tá nomezinho. M.A. Não. Ih, tá lasqueira. Gustavo Froê. P.R. Sim. Muito bem. Edilvan Alencar. Ceará. Ceará. Muito bem. Não. Ih, rapaz. Gente, só está escapando pouquíssimos do Ceará, hein? Jesus Sérgio. A.C. Não. Ih, lascou. Leônidas Cristi. Ó, Leônidas, você sabe que o seu nome é o nome daquele cara lá dos 300, meu. Pelo amor de Deus. Vai fazer passar vergonha. Aquele cara morreu com 300 homens lá e foi um, né? Ceará. Não. Ixi, meu pai. Você só tem de Leônidas um nome mesmo, porque no caráter está longe. Mário Heringue. Opa, será que é dono das camisas Heringue? Não sei. MG. Não. Marlon Santos. Pensei que era Marlon Brandos. RS. Não também. Ih, lasqueira. Mauro Benevides Filho. Ceará também, eu acho. Não. Ih, caraca. Paulo Ramos. RJ. Será que... Não. Ih, esse ramo não é muito bom, não. Não. Pompeu de Matos. RS. Está dando sono já aqui. Não. Ih, caramba. Robério Monteiro. Ceará. Não. Sérgio Vidigal. ES. Sim. Sílvia Cristina. R.O. Não. Ih, Sílvia. Subtenente Gonzaga. MG. Subtenente. Você é da polícia. Você é o cara da justiça, meu irmão. Sim. Muito bem. Muito bem. Túlio Gadelha. Vamos ver, vamos ver. PA. Sim. Muito bem. Volney Queiroz. Ou é Volney Queiroz? Não tem anjo. Isso é bem fino. PA. Não. Total PDT 27. Gente. Fala sério, hein. Pessoal do Ceará está muito mal representado, mano. Né. Que partido é esse aqui? PH? Gente, esse... PH... Eu... PH, S, I. Eu não conhecia esse partido não, hein. Igor Cário. BA. Sim. Só tem ele. Mas também votou. O partido inteiro do PH, S e votou. A favor do Sérgio Moro. Só tem ele. Parabéns. P. L. Abílio Santana. BA. Não. Ih, Abílio. Alt Neo Cortes. RJ. Não. Bosco Costa. SE. Que é o quê? SE não... Não sei de onde é não, mas... SE... Não sei de onde é não. Está aqui. Não. Capitão Augusto. Augusto, meu brother. Vamos ver. SP? Sim, claro, né. Cristiane de Souza. I... I... E... É... Deve ser lá o nome aqui. PR? Sim, muito bem. Cristiano Vale. PA. PA acho que é Pará, né, gente. Depois vocês avisam. É PR Paraná. Muito bem. Não. Ih, esse não votou, não. Doutor Jaziel. Ceará também. Abstenção. Esse não quis votar. Edil Lopes. Esse não quis comprometer, né. RR? Não. RR eu não sei de onde é não, hein. Fernando Rodolfo. Pernambuco? Não. Flávia Arruda. Distrito Federal? Não também. Ixi, parece que o pessoal do Distrito Federal ali de Brasília está meio que enrolado, hein. Gelson Azevedo. RJ? Sim, muito bem. Giovanni... Giovanni Cherini, eu acho que é isso. RS? Não. João Carlos... Bacelar, ó. Bacelar. BA? Não. Josimar Maranhãozinho. Ih, rapaz. MA? Não também. Rapaz, eu lembro que a palavra Maranhão não é um nome muito bom, não, né. Vai ver que é por isso. Maranhãozinho não, mas depois vocês pesquisam aí, gente. Mas a palavra Maranhão, se não me engano, é um nome meio esquisito. Junior Lourenço. MA? Não também. Lauriette, nome da cantora. ES? ES? É, é isso mesmo. Sim, muito bem. Luiz Carlos Mota. SP? Não. Ih, motinha. Luiz Mishimori. Luiz Mishimori. Enfim. PR? Sim. Magda Mofato. Será que, enfim... GO? Não. Ih, essa mofo. Marcelo Ramos. AM? Não. Ih, esse ramo não é bom. Márcio Alvino. SP? Sim, muito bem. Miguel Lombardi. Aê, Silvio! SP? Sim, muito bem. Policial Catil Sester. Ô, gente, pelo amor de Deus. Caraca, mano. SP? Não. Ih, a Papulis está envolvida. Esse é... Olha! Bom, Raimundo Costa. BA? Não. Vish. Esse deu as costas mesmo. Sérgio Toledo. Al, Alagoas. Esse é do meu estado. Não. Ó, safado. Você também não? Vish, meu pai eterno. Ô, povo sem vergonha. Vincentinho Júnior. T.O. Não também. Vinícius Gurgel. AP? Não. Total PL 27. PMN. Partido das Trevas dos... Eduardo Brand. Acho que é isso. MA? Sim, muito bem. Pastor Gil Denérez. Sei lá quem é. MA? Sim, muito bem. Total PMN 2. Ó, o PMN voltou em peso. Podemos? Será que nós podemos mesmo, meu Deus? Bacelar. BA? Sim, muito bem. Diego Garcia. PR? Sim. Igor Tino. MG? Sim. José Neutos. G.O. G.O. Leo Moraes. R.O. Sim. P.R. Pastor Marcos Feliciano. E aí, pastor? Como é que vai ser? Hein? SP? Sim. Ô. Renata Abreu. SP? Sim. Muito bem. Ricardo Teobaldo. P. Pernambuco. Sim. Roberto de Lucena. SP? Sim. Total Podemos 9. Ó, pelo menos a gente teve aí, ó, o PC do B, o Partido dos Comunistas votando contra. Totalmente nós tivemos o Partido do Novo em contrapartida pra votar todo mundo a favor do Sérgio Muro. PP? Adriano do Bode. Não, do Bode. Adriano do quê? Do Bode? Ah, enfim. G.O. Não. Ih, Adriano. Afonso... 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 A... É, I.S. Sim. Agnaldo Ribeiro. Pensei que era Raiol. P.B. Do. E de Albuquerque. Que nome... Nomezinho invocado aqui? Bom, não sei. Tem A.J. Albuquerque. Eu não sei o que significa. Então vai. Ah... Ceará, C.E. Não. Votou não. Ixi. Pouco estou escapando do Ceará. Do Alagoas aqui então, todos os que eu li votaram não também. Bom. André Abdom. A.P. Não. Ih, rapaz. André Fufuca. M.A. Não. Ih, esse é fofoqueiro mesmo. Arthur Lira. Esse nome eu conheço. Delagoas. Não. Nossa. Bom, esse aqui eu não esperava. Arthur Lira, né? João Lira, Arthur Lira. Tudo farenda mesmo farelo. Isso aqui eu já sabia. Atila Lins. A.M. Não. Beto Rosado. R.N. Não. Cacá Leão. B.A. Não. Celina Leão. Distrito Federal. Não. Cristino Aureo. R.J. Não. Dimas Fabiano. M.G. Não. Doutor Luiz Antônio Teixeira Júnior. R.J. Não. Eduardo da Fonte. Ih, P. Pernambuco. P.E. Não. Ih, essa aqui a fonte secou. Evair de Meira... Evair Vieira de Melo. E.S. Sim. Opa! Ih, escapou um aqui. Fausto Pinato. S.P. Não. Ih, Faustão. Fernando Monteiro. Deixa eu ver... P. Pernambuco. Não. Guilherme... Guilherme o quê? Derrete? Vixe, esse vai derreter mesmo. S.P. Sim, lá no derrete não, então. Guilherme Mussi. S.P. Não. Ih, meu filho, esse Mussi é azedu. Iracema Portela. Piauí. Não. Ih, por isso que a Portela perdeu. Laércio Oliveira. S.E. Que eu não sei o que é S.E., gente. Depois alguém põe aí que eu não sei que estado que é esse, não. Pô, ruim de sigla. Não. Margarete Coelho. Piauí. Não. Ih, o Coelho ficou na toca. Mário Negro Monte Júnior. Bahia. Não. Nerigere. Lê, 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 Nerigere. Isso é nome de gente. MT. Não. Pedro Vestifar. Meu Deus, eu tenho certeza que eu errei um monte de nome aqui já. RS. Não. Pinheirinho. Essa aqui está perto do Natal. MG. Não. Ih, meu filho, então acho que vamos cortar o Pinheirinho no Natal e jogar na fogueira. Professor Alcides. G.O. Não. Ricardo Barros. PR. Não. Ih, esse barro aqui vai amolecer. Ronaldo Carleto. Bahia, BA. Não. Chavinato. PR. Sim. Opa. Total PP, 31. O partido de um povo que não faz nada. PRB. Vamos lá. Aline Gorgel. AP. Sim. Amaro Neto. ES. Não. Ih, amaro. Não amaro não, viu? Nem amaro. Não amaro não. Desamaro. Denis Leocard. RN. Sim. Capitão Alberto Neto. AM. Sim. Opa, capitão. Muito bem. Sentindo a defesa do Brasil. Carlos Gomes. RS. Sim. Celso Russumano. Ô, Celso. Você é o cara que defende os brasileiros no negócio do consumidor, mano. Você está ligado. SP. Sim. Muito bem. Até. Kleber Verde. MA. Não. Ih, Kleber. Ele não vai amadurecer, não, cara. Gilberto Abram. MG. Não. Hélio Costa. SC. Sim. Muito bem. Hugo Mota. PB. Não. Jonathan de Jesus. RR. Ô, Jonathan. Isso não é coisa de Jesus, não, meu irmão. Você tem Jesus só no nome, pelo jeito, viu? João Roma. Quem tem boca vai a Roma. BA. Sim. Muito bem. Esse é o cara. Jorge Brás. RJ. Não. Vixe. Está pior que o Brás lá de São Paulo. Júlio César Ribeiro. DF. Distrito Federal. Não também. Lafayette de Andrada. MG. Não. Ih, Lafayette. Luizão Goulart. PR. Sim. Muito bem, Luizão. Você é o cara. Manuel Marcos. AC. Não. Márcio Marinho. BA. Não. Ih, Marinho. Maria Rosas. SP. Não. É, acompanhou o nome de Maria... Maria do Rosário, Maria Rosa. É tudo parente, né? Milton Vieira. SP. Não. Ossésio Silva. PE. Não. Roberto Alves. SP. Não. Rosângela Gomes. RJ. Não. Severino Pessoa. Severino Pessoa. Ó, eu votei em você, cara. Não me faz passar vergonha. Alea Goas. Não, miserável. Gente, eu não voto mais nesse cara. Esse cara eu votei nele. Severino Pessoa. Eu não acredito nisso não, gente. Esculhambação, rapaz. Você mudou a casaca. Você não era assim. Tô decepcionado. Tô decepcionado, meu Deus. Tô decepcionado. Puta merda. Vamos continuar, porque é assim mesmo. Silvio Costa Filho. Pernambuco. Não. Severino Pessoa. Não tem mais meu voto, Severino Pessoa. Me desculpe. Vavá Martins. PA. Não. Vinícius Carvalho. SP. Não. Total PRB. 27. Gente, eu não acredito nisso não. Esse cara era tão gente boa. Prós. Opa. Olha o cara lá, o Boca Aberta, lá do Paraná. Limeira. Acho que é de Limeira aqui, da cidade que ele é, né? Esse é uma comédia. Sim, eu sabia que ele ia votar assim. Esse cara é uma comédia. Capitão Wagner. Deixa eu ver. Ceará. Sim, muito bem. Clarissa Garotinho. Ih, eu tenho medo do sobrenome. Sim, muito bem. Bom, graças a Deus. Eros Biondini. Sei lá o nome dele. Acho que é isso aí. MG. Sim, muito bem. Gastão Vieira. Esse tem nome de quem gasta muito. Não sei se... MA. Não. Sabia? O nome já diz tudo, gente. Gastão. Veliton Prado. MG. Sim. Total Pro 6. PRP. Alcides Rodrigues. G.O. Não. Total PR... PRP 1. Partido do roubo para eles mesmos. Sei lá. PSB. Ei, Laíra. Partido Socialista Brasileiro. Esse aqui é outro que tá agindo com a manhã. Vamos lá. Alessandro... O quê? Molon? RJ. Não. Ixi, começou bem. Alial Machado. PR. Sim. Atila Lira. Ó, o nome é nome aí, né? Piauí. Ixi, rapaz. O nome não tá ajudando, né? Apesar que Atila... Enfim. Bira do Pindaré. MA. Não. Ih, rapaz. Camilo Capiberib. AP. Não. Cássio Andrade. PA. Sim. Danilo Cabral. Ixi, o nome faz medo. Pernambuco aqui. Não sabia. Tá? O nome não deixa atrás. Denis Bezerra. C. É. Não também. Ih, meu Deus do céu. Elias Vaz. G.O. Sim. Opa! Emidio Madeira. MG. Sim. Esse desceu a madeira. Felipe Carreiras. P.E. Sim. Felipe Rigoli. E.S. Sim. Muito bem. Gevasso Maia. PB. Não. Gonzaga Patriota. Ô, Gonzaga. Será que você é patriota mesmo? Né? P.E. Sim. Heitor. Xuxi. RS. Não. P. J.H. Quem é J.H.C.? Sei lá. Alagoas. É daqui esse cara, meu. Sim. Muito bem. Devia ter votado em você, viu? A próxima eu vou... Eu vou guardar esse nome. J.H.C. Vou me lembrar desse nome na próxima eleição, viu? Vou me lembrar. João H.Campos. P.E. Pernambuco. Não. Júlio Delgado. MG. Sim. Lídice da Mata. B.A. Não. Ih, Lídice da Mata. Ficou na Mata mesmo. Lisiane Baier. RS. Sim. Luciano Dut. Dut. Sei lá. P.R. Sim. Luiz Flávio Gomes. SP. Sim. Opa, muito bem. Marcelo... B.A. Não. Mauro Nazif. R.O. Sim. Rodrigo Agostino. SP. Sim. Rodrigo Coelho. SC. Sim. Rosana Vale. SP. Sim. Tadeu Alencar. Pernambuco. Não. Deixa eu apertar aqui porque saiu do lugar aqui. Pronto. Ted Conte. ES. Sim. Wilson da Fetaim. MG. Não. Ixi, meu pai. Total PSB. 30. A gente já sabia, né? Que a maioria... PSC. Vamos lá. André Ferreira. P.E. Não. Pernambuco também não tá muito bem representado, não. Alagoas também não fica atrás. Só teve um que votou a favor, meu Deus. Glaucio Fux. G.O. Não. Osíris da Mas. O nome é o nome de um Deus. T.O. Não. Otoni de Paula. R.J. Não. Paulo Eduardo Martins. P.E. P.R. Sim. Opa. Total PSC. 5. PSD. Eita, mais uma da esquerdinha. Alexandre Sefioltz. Não sei. R.J. Não. Tá. Ih, tava na cara. André de Paula. Pernambuco. Sim. Muito bem. Antônio Brito. Bahia. Sim. Da Lei de Deus. Da Lei o quê? De Deus. Enterrou. Sei lá. R.S. Sim. Opa. Esse é de Deus. Darcy de Matos. SC. Sim. Delegado Hélder Mauro. P.A. Sim. Domingos Neto. Ceará. Sim. Opa. Mais um Ceará escapou aí, ó. Edilásio Júnior. M.A. Sim. Evandro Roma. P.R. Sim. Expedito Neto. R.O. Sim. Fábio... O que é? Fábio... Metidieri. Meteu o quê aqui? Sei lá. Ceará... Não. Esse é S. Não sei o que é. Eu quero saber o que é esse S. Então aqui, por favor, coloca aí depois, tá? Sim. Opa. Esse votou sim. Pronto. Fábio Trad. M.S. Sim. Flor Delis. Ih, rapaz. R.J. Sim. Muito bem. Francisco Júnior. G.O. Sim. Haroldo... Cafedral. Ô, meu Deus do céu. R.R. Sim. Muito bem. Hugo Leal. Vamos ver se esse cabra é leal, meu. Esse camarada é leal. R.J. Sim. Muito bem. Esse é leal. Joaquim Passarinho. P.A. Sim. Esse voou com o povo brasileiro. É progresso. Crescendo. José Nunes. B.A. Sim. Muito bem. Esse partido aqui é bom, hein? Júlio César. Piauí. Sim. Júnior Ferrari. Vamos ver se isso aqui correu muito. Sim. Opa. Marco... O quê? Bertaiouri. Bertaiouri. Ah, bom. Enfim. SP. Sim. Marques Beltrão. Alagoas. Sim. Esse é mais. Eu vou gravar o seu nome também. Marques Beltrão e J.H.C. Esses dois nomes eu tô guardando aqui. Eu já guardei os outros lá de cima, porque eu já sei que os outros também lá não vou votar mais no seguinte pessoa. Ó, vocês tem que fazer que nem eu, gente. Grava o nome pra na próxima eleição você votar em quem. Eu tô com dois nomes aqui que eu não vou votar mais, que não está mais na minha lista e tem dois nomes que estão na minha lista pra estar de olho neles nessas eleições. Misael Varela, MG. Sim. Octo Alencar Filho, BA. Sim. Paulo Magalhães, BA. Sim. Reynald... 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 Reynald Stefan Jr. PR. Sim. Ricardo Guidi. Eu acho que é isso. SC. Sim. Sargento... Fowler. Acho que é isso. PR. Sim. Sidney Leite. AM. Sim. Stefano Aguiar. MG. Sim. Vermelho? É o nome que tá aqui, gente. Não sei quem é, mas tá aqui. PR. Sim. Muito bem. Pelo menos... Agora não tem. Vamos lá. Total PSD. 31. PSDB. Eita, esse é o partido que mais gente tá envolvida. Vamos ver como é que votou essa galera aqui. Adolfo Viana. BA. Sim. Opa. A ESC... Aécio Neves. Gente, o que é que vocês acham que o Aécio votou? MG... MG Minas Gerais? Não! Ó, votar assim seria uma surpresa, né? Beto Pereira. MS. Não. Bia Cavaça. MS. Não. Bruna Fura. SP. Sim. Carlos Sampaio. SP. Sim. Célio Silveira. SGO. Sim. Celso Sabir. PA. Sim. Olha que a lista até que tá grande aqui, hein? Daniel... O que é? Daniel... 3S Axila. RS. Sim. Eduardo Barbosa. MG. Sim. Eduardo Cury. SP. Sim. Giovania de Sá. SC. Sim. Lucas... Lucas... Redequer. RS. Sim. Luiz Carlos. AP. Sim. Mara Rocha. AC. Sim. Nilson Pinto. PA. Sim. Paulo... Abaia... Que é? Eu não sei, gente. Tá aqui, é isso aqui mesmo. MG. Não. Pedro Cunha Lima. PB. Sim. Rodrigo de Castro. MG. Não. Ih. Rose Modesto. Vamos ver se isso aqui foi Modesto mesmo. MS. Sim, foi Modesto. Rui Carneiro. PB. Sim. Opa. Samuel Moreira. SP. Sim. Sheridan. RR. Sim. Tereza Nelman. Alagoas. Tereza, você tá na lista aqui. Será que você votou? Sim, muito bem. Você é mais um nome que vai pra minha lista dos futuros deputados que eu posso votar. Vanderlei Macris. Tem o nome lá do cara lá do da Argentina. SP. Sim. Vitor Lippe. SP. Sim. Total PSDB 26. Rapaz, eu encontrei três nomezinhos aqui que é pra minha lista dos futuros concorrentes dos meus votos. PSL. Partido que integra aí o nosso presidente. Vamos ver aqui como é que foi PSL. Vai fazer a gente passar vergonha não. A Boene. Ei, rapaz. SP. Sim. A Lê Silva. MG. Sim. Alexandre Frota. E aí, o que vocês acham? Alexandre Frota. Bombadão. Votou em quem? Sim ou não? Não ou sim? Sim ou não? SP. Sim. Muito bem, Alexandre. Biaxis. Acho que é isso o nome dela, não sei. DF. Sim. Bibo Nunes. RS. Sim. Cabo Júnior Amaral. MG. Sim. Carla Zambelli. SP. Sim. Carlos... Jorginho. RJ. Sim. Caroline de... De quê? De Tony. SC. Sim. Sarles Evangelista. MG. Sim. Cris Tonieto. RJ. Sim. Coronel Armando. Não sei o que ele armou. SC. Mas ele votou sim. Coronel Crisóstomo. Isso é o nome de um colega meu aqui, né? O João Crisóstomo. Deve ser parente. RO. Sim. Coronel Tadeu. SP. Sim. Daniel Freitas. SC. Sim. Daniel Silveira. RJ. Sim. Delegado Antônio Furtado. RJ. Sim. Rapaz, a lista tá grande aqui, viu? Delegado Marcelo Freitas. MG. Sim. Delegado Pablo. AM. Sim. Delegado Valdir. Caramba! Só tem delegado nesse negócio aqui, viu? GO. Sim. Doutor... Apareceu o médico agora. Doutor... Doutor o quê? Luiz Overno. O nome dele... MS. Sim. Doutora Soraya... Doutora Soraya... Manato. ES. Sim. Eduardo Bolsonaro. E aí, gente, o que vocês acham? Bom, isso aqui não dá nem pra... Não tem nem graça, né? SP. Sim, é claro. Enéas Reis. MG. Sim. Fábio Schiouches. SC. Sim. Felício Laterça. RJ. Sim. Felipe Franciscini. Opa! P.E. Sim, também. Felipe Barros. P.E. Sim. General Girão. R.N. Sim. General... O quê? General... P.T. Rapaz, aqui tem delegado, aqui tem cabo, aqui no P.S.E. tem general. Tem até médio. SP. Sim. Guiga Peixoto. SP. Sim. Gurgel. RJ. Sim. Heitor Freire. Ceará. Sim. Opa! Mais um do Ceará escapou. Hélio Lopes. RJ. Sim. Joyce Selma. Ih, Joyce Selma. Coetá feia pro teu lado aí ultimamente. SP. Sim. Muito bem. Julian Lemos. PB. Sim. Junior Bozeno. SP. Sim. Léo Mota. MG. Sim. Luas Tertrutz. Ô nomezinho. MS. Sim. Bom, pelo menos votou sim. Lorival Gomes. RJ. Sim. Luciano Beaver. Pernambuco. Sim. Luiz Lima. RJ. Sim. Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Ó, o nome é bonito, hein? O nome tem a ver com a história. Sim. Major Fabiana. Opa! Uma major, uma mulher, ó. Sentindo, senhora? RJ. Muito bem. Sim, também. Major Vitor Hugo. G.O. Sim. Marcelo Brun. Acho que é isso. RS. Sim. Márcio Lavre. RJ. Sim. Nelson Barbudo. Será que ele não faz a barba, não? Ele, não sei. MT. Sim. Nereu Crispim. RS. Sim. Nicolete. R. R. Sim. Professor José RJ. Sim. Professora Daiane Pimentel. B.A. Sim. Essa tá com pimenta no negócio. Sanderson. RS. Sim. Total PSL 53. Pissol. Ih, rapaz. Agora é o Pissol. Agora... E aí, gente? Eu pulo o Pissol? Acho que eu pulo, porque acho que a gente já sabe, né? Mas vamos conferir, né? Vamos conferir pra não dizer depois que... Ah, é porque o meu deputado do Pissol você não falou. Pô, vamos falar depois. Né? Pra garantir. Aúria Carolina. MG. Não. Bom, a gente já sabia. Davi Miranda. Ih, rapaz. O substituto do... Ai, menina. Eu fugi do Brasil. Fui deportada. RJ. Ah, safado. Abstenção. Abstinência. Abstinência. Cadê a cara do homem? Não teve coragem. Bom, continua. Edmilson Rodrigues. É, é igual o antecessor, né? O aquém de substituto. Nenhuma papagaiada. Quem? Foi quem? Edmilson Rodrigues. P.A. Não. Fernanda... Fernanda o quê? Melchiona? Melchiona? Sei lá. RS. Absten... Opa! Duas abstenção. Glauber Braga. RJ. Não. Ivan Valente. Eu vi... Isso aqui foi valente mesmo. SP. Não. Bicho valente. Com medo do coaf. Luiz Aeron Dinez. Prefeita de São Paulo. Não também. Ô, pilantra. Marcelo Freixos. O defensor. O apoiador. O amigo dos criminosos. RJ. É claro. Não. Esse é de certeza, gente. Você acha que vai querer os amigos envolvidos na... Né? Sendo... Né? Presos? Não. Jamais. Samia Bonfim. Ei, fulania que tá aprontando essa. Viu? SP. E tomou uma lapada do... 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 Do Guedes. Abstenção? Peraí, rapaz. É o partido que mais abstinência tem é esse daqui? Ô, partido que tem medo de mostrar a cara. Total, pessoal. Nove. Dos nove, parece que três ou quatro aqui pegaram o bico. Agora nós vamos para o PT, partido das trevas. Ô, gente. Vocês viram que o pessoal... Já tá bom eu ler, né? Não precisa mais eu ler, mas não. Tá bom, né? Gente, tá bom eu vou ler. Eu vou ler, que é pra depois não dizerem que tinha alguém que não... Mas vamos lá. PT. Afonso Florenci. B.A. Não, é óbvio. Ayrton Faleiro. Esse aqui tem mais pra fuleiro. Vamos lá. P.A. Não também. Alencar Santana Braga. SP. Não. Alexandre Padilho. Ih, SP. Não. Arlindo Quina... Arlindo Quinaglia. SP. Não. Benedita da Silva. Essa é aquela mulher que diz que não sabe o que significa a palavra comunista porque nunca leu um livro na vida. Essa daqui, então? É a IJ. Não. Ô, deputada sem sabedoria. Beto Faro. Esse daqui acho que é P.A. Não. Ih, esse é ruim de Faro. Bom Gás. RS. Não, hein, meu amigo. O gás ficou ruim, viu? Carlos Veras. P... É o quê? Pernambuco. Não. Carlos Zaraftini. SP. Não. Célio Moura. T.O. Não. Enil Verri. Ô nomezinho, meu pai. PR. Não. Érica Correia. Cadê o que nós? Cadê o que nós? Tá me engasguei? Cadê o que nós? E tá, agora virou réu, né? No caso, mesmo, igualzinho. Pior do que o Flávio. Ela tá comprovado que pegou dinheiro lá. Dá, cê sua. DF. Distrito Federal. Não. Obviamente. Se ela tá... Ela virou réu no coar... Não, 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 não. Na investigação, tu acha que ela vai votar no coar? Mas nunca que ela vai querer coar nas mãos do Sérgio Moura. Não. Deve ter sido um não bem grande. Frei Anastácio Ribeiro. Ó, Frei. Ê, meu filho. PB. É não, meu filho. Você deixou os princípios cristãos há muito tempo, meu amigo, Frei. Glaze Lula Hoffman. Glaze Hoffman. Mas, gente, e aí? Eu leio ou deixo pra lá? BR, ô, povo do Paraná, que víbora vocês colocaram no congresso. Não. Hélder Salomão. Bom, esse de Salomão só tem um nome, porque a sabedoria é nada. E.S. Não também. Henrique Fontana. Biotônico Fontura. R.S. Não. João Daniel. Sim, sim. Esse daqui eu já sei que não também. Não. Jorge Sol. Jorge Sola. Esse pôs o pé na sola, foi longe. Bahia. Não. José Ayrton Cirilo. Ceará. Não. José Guimarães. Tem uma coisa. Ceará. Não. Também. José Ricardo. A.M. Não. José Hildo Ramos. B.A. Não. O Ramo também não é bom. Leonardo Monteiro. M.G. Não montou nada. Também não. Luiziane Lins. C.E.A.R.A. Não. Também. Marcon. R.S. Não. Margarida Salomão. M.G. Não. Salomão só no nome. A sabedoria tá longe. Maria do Rosário. Chegou ela. Aquela. Todo mundo conhece a mulher. A protagonista. R.S. Rio Grande do Sul. Não. Claro que não. Marília Raiz. Pernambuco. Não. Também. Como? Marilyn Solano. Piauí. Não. Natália Bonavídeos. R.M. Não. Também. Nelson Pelegrini. Bahia. Não. Newton Teto. S.P. Não. O. Daír Cunha. M.G. Não. Ixi. Rapaz. Padre João. Ê padre. Eu não entendo. O senhor é padre. M.G. Não. O senhor também não padre. Eu pensei que o senhor era o ministro da justiça. Mas. Né. Cristão. Deixa pra lá. Não me envolver religião nisso não. Patro Jananias. M.G. Não. Paulão. Alagoas. Esse eu já sei que não. Esse aqui eu já contei. Mas. Nem de longe eu quero o seu nome na minha lista. Não também. Valeu. Sabia. Paulo. Gente. Esse é o chará do ministro da economia. Não sei se vocês lembram. Mas deu até um bolo. Paulo Guedes. Mas não se assustem. Não. É o ministro da economia. Tá. M.G. Não também. Paulo Pimenta nos olhos dos outros. É refresco. Esse é aquele cara que deu o golpe lá na cidade dele. Lá no Rio Grande do Sul. Né. Ele deu o golpe lá e deixou um monte de gente lá. Deu o golpe do vigário. Né. Vocês lembram né. Que teve gente até que se matou por causa disso. A resposta é clara gente. O cara tá envolvido nisso aí até o talo? Não. De jeito nenhum. Paulo Teixeira. SP. Não. Pedro. SC. Não. Professora Rosa Neide. MT. Não. Reginaldo Lopes. MG. Não. Regiane Dias. Piauí. Não. Ficou de noite. Rogério Correia. MG. Não. Rubens Oltani. EGO. Não. Rui Falcão. SP. Não. Esse Falcão tá ficando velho. Já não tá mais com visão boa não. Valmir Assunção. BA. Não. Vander Lover. MS. Não. Vicentinho. SP. O quê? Não gente. Peraí. Deixa eu olhar direito aqui porque eu não vi errado. Não vi direito não. Sim. Se salvou uma alma no PT. Eu vou não. Esse aqui eu vou fazer questão de repetir. Vicentinho. São Paulo. Do PT votou sim. Se salvou. Eita. Não. Quase que eu derrubo a câmera agora. Salvou uma alma gente. Eu não acredito nisso não. Sim. O cara votou sim. Vou repetir de novo. Vicentinho. Continua. Eu não acredito nisso não. Deixa eu ver se eu não pulei aqui as partes. Não. É do PT mesmo cara. Votou sim. Eu não tô acredito. Ixi. Gleisi Hoffman agora vai soltar a fumaça. Bom. Deixa pra lá. Não vou nem dizer por onde. Odomi Pereira. BA. Não. Zé Carlos. MA. Não. Zé Neto. BA. Não. Zeca do cabelo. Zeca Dirceu. PR. Não. Gente. O cara virou o réu esse. Tu acha que ele vai votar a favor? Nunca. Total PT 54. Eu tô abismado que um deles. Vicentinho votou a favor do Coaf. Gente do Moro. Eu acho que ele deve ser o único cara nesse partido que não tem um rabo preso. Com o Coaf. Só pode. Vamos para o PTB. Outro partido aí também que enfim. Eduardo Costa. É o cantor? Não sei. PA. Não. Emanuel Pinheiro Neto. MT. Sim. Isso aqui já tem uma variação. Marcelo Moraes. RS. Sim. Maurício Zanec. Nivaldo Albuquerque. Sim. Alagoas. Opa. Nivaldo, você vai para a minha lista também. Já são quatro nomes na minha lista para eu ficar de olho nas próximas eleições. Desculpa. Eu falei errado, gente. Ele votou. Não, miserável. Você é mais um da lista que vai para a lista dos não votáveis. Tchau. Pedro Augusto Bezerra. Ceará. Não. Ixi. Pedro Lucas Fernandes. MA. Não. Santini. RS. Sim. Total PTB. Oito. PV. Ih, vamos lá. Célio Estudarte. Ceará. Sim. Enrico Mizazi. SP. Sim. Ó. Professores Aéu Batista. Distrito Federal. Sim. Total PV3. Muito bem. Rede Partido da Marina Silva. Tardaruguinha. De Pescoço Escolhido. Joênia Vapixame. Ô, nome. RR. Não. Ih, já começou bem. Ué. A Marina Silva... Ah, não, gente. A Marina Silva não ganhou nada, não, né? Cala a boca, Lúcia. Sai fora. Marina Silva não está votando, não, seu burro. Ai, meu Deus. S. Ponto parte. Sem partidos, acho que é isso, é sem partidos, acho que é isso. Luiz Antônio Correia, RJ, não. Só teve um só. Solidariedade, Augusto Coutinho, Pernambuco, não. Áureo Ribeiro, RJ, não. Bosco Saraiva, AM, não. Doutor Leonardo, EMT, sim. Opa! Doutora Vanda Milani, AC, não. Eli Borges, T.O. Sim. Gênesis Noronha, C. Ceará, não. Gustinho Ribeiro, C.A.R.A. também. Não, esse SC aqui eu não sei o que é, gente. Pelo amor de Deus, alguém me diz depois aí. Não. Lucas Virgílio, G.O. Não. Marina Santos, Piauí, não. Otacílio Nascimento, R.R., não. Paulo Pereira da Silva, SP, não. Tiago Dimas, P.O. T.O., quer dizer, não. Total Solidariedade, 13. Bom, gente. Ai, meu Deus. Não aguento mais, não. Gente, tá aqui a lista todinha de todo mundo aqui. Deixa eu ver aqui se mais alguma coisa aqui... Não, não quero voltar nada, não. Deixa eu ver... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver... Pera aí, gente. Só vê aqui. Bom, galera, tá aqui o nome... Caramba, quase não termina esse vídeo. De todo mundo que votou... Agora eu tô surpreso. É com o Vincentinho do PT, gente. Foi o único cara do partido... Das trevas que não votou apoiando o partido. Que votou a favor do COAF, nas mãos do Sérgio Muro. Acho que ele deve ser a única alma honesta desse partido. Acho que Lula devia mandar essa frase pra esse cara. Não sei, né? Mas, enfim. A questão é que tá aí. Tá aí, tá? Gente, prestem atenção. O vídeo eu sei que ficou longo. Mas, se o seu deputado... Eu já vi que o meu deputado aqui pilantrou. Então, eu já risquei ele da lista. Já risquei ele da minha lista aqui. Ou ele se conserta, ou ele sai... E já vi o nome daqueles que votaram a favor aqui. JHC. Já gravei aqui, né? Tem uma outra também ali. Tem outro rapaz também. Que é o que eu vou prestar atenção neles agora. Com mais a fim que em relação às atitudes dele daqui pra frente. Tá certo? Pra ver se merecem o meu próximo voto. A gente tem que aprender a votar. E só aprende assim. Tá bom? Canal Brasil Notícias trazendo a informação até você. Avalie o seu candidato. Em quem? Em qual ele votou? Sim. Se ele votou sim, parabéns pra ele. Se ele votou não, perdemos o nosso voto. Canal Brasil Notícias trazendo a informação até você. Fui.